No último dia 14 de março, foi promulgada pela Assembleia Legislativa do Piauí a Lei 7.750, que garante que as gestantes sejam acompanhadas por uma doula nas maternidades públicas e privadas do Estado. Além disso, a lei também assegura que as mulheres terão assistência humanizada no pré-natal, pós-parto e em situação de abortamento. O primeiro ponto a se destacar é que a lei estadual recém-promulgada, 7.750, é bem mais ampla. Ela não traz tão somente algumas disciplinas sobre a profissão de doulagem, mas também com relação a todo o arcabouço de humanização, de acolhimento das gestantes. E, dentre eles, sim, deixa bem claro a determinação estadual de que, nos hospitais privados ou públicos, há o direito da gestante e parturientes que tenham a doula acompanhando no momento do parto, não só no momento do parto, como pré-parto e pós-parto, para que possam cumprir aquelas suas tarefas de acolhimento, como disse, e acompanhamento completo das gestantes. Os profissionais dão apoio às gestantes durante a gestação, em especial no momento do parto. A lei garante apoio para os profissionais que já atuam na área há três anos. Jéssica é fisioterapeuta obstétrica e trabalha como doula há quatro anos. Ela explica que as profissionais são capacitadas, que possuem formação especializada para darem suporte informativo e emocional durante a preparação para o parto. A doula é uma assistente da gestante, da parturiente. Ela vai estar lhe dando esse apoio emocional, o apoio físico também, porque ela traz questões de alívio da dor de forma natural. Então, assim, ela não vai fazer nada na questão de ser da área de saúde. Ela vai dar esse apoio físico e emocional para a gestante em trabalho de parto, além do apoio informacional também durante a gravidez. Então, geralmente, a gestante que quer ter uma doula, ela já procura ainda na gestação, para começar a ter essas informações, entender como é que funciona o parto, como é que se prepara. E aí a doula vai dar esse suporte também, tanto para a gestante quanto para a família, para deixar todo mundo preparado para no dia ser um momento mais tranquilo. Em Teresina, desde 2016, a lei municipal já garante a entrada das doulas nas maternidades. A lei estadual recém promulgada é para o âmbito estadual, então tem uma amplitude maior pela essência da legislação estadual, bem como também ela é consideravelmente mais densa, com várias disciplinas, como disse, de proteção à gestante, às parturientes, não só no pré-parto, no parto, como no pós-parto, não só com relação às doulas, mas, em específico, também tentando evitar as violências obstétricas, o acolhimento das gestantes, aquelas que sofram aborto. Então, tem uma série de detalhes na legislação estadual que são bem mais amplas e vêm a complementar aquilo que não está disciplinado nas demais legislações. Então, vamos lá, vamos lá.